No Vale do Aço, uma briga terminou com um casal na delegacia, né? Segundo a polícia, um homem de 30 anos foi atingido por um golpe de faca pela companheira. O caso foi registrado na cidade de Inac. É a Gisele Ferreira que tá chegando com os detalhes, né? Mais um problema envolvendo questão de família. O curioso, Gisele, que essa briga foi por causa de ventilador, é isso? É, Nico, este calorão tem esquentado os ânimos, viu? Olha só essa história. A mulher disse que estava no quarto com os filhos, com o ventilador ligado para eles. E aí este homem de 30 anos chegou à residência e pegou o ventilador para que ele pudesse usar sozinho para ele. E os dois, né? O casal, por causa deste ventilador, entraram numa confusão ali, num conflito. E esta mulher disse que foi agredida com socos e chutes. E para tentar se defender, com uma criança no colo, inclusive, essa mulher pegou uma faca e feriu este homem na coxa. Os dois, Nico, foram levados para a delegacia de polícia civil. Mas antes disso, eles foram medicados em um hospital para que depois eles pudessem serem conduzidos até a polícia. Eu volto com você, Nico. Então, eu vou fazer um hospital para que depois eles pudessem serem conduzidos até a polícia civil.